A imagem do último acidente com vítima na rodovia Ivo Silveira ainda está na mente de quem presenciou Em 20 de outubro, um homem de 58 anos foi atropelado enquanto atravessava a rodovia e segue internado no hospital Em protesto a esse e outros acidentes que aconteceram no local, os moradores fecharam a rodovia na tarde desta terça-feira O protesto reuniu moradores do bairro Bateias, que reivindicam melhorias no local O objetivo é chamar a atenção da autoridade e dos motoristas bêbados, ou qual for o motorista Porque o que está causando? Bastante acidente No último dia aconteceu um acidente com uma pessoa aqui, ela está no hospital, a família está lá na casa Aqui tem muito acidente, o pessoal daqui, vem daqui, o pessoal daqui, da esquerda, da direita, o pessoal não respeita O pessoal de manhã cedo quer pegar ônibus daqui, o Silve foi atropelado aqui No mesmo dia que o Silve está internado, foi atropelado aqui, meia hora antes teve um outro rapaz de moto ali Só que eles não fizeram o BO, que o rapaz da moto, não sei se estava com o documento atrasado ou não Mas a senhorinha foi embora, estava com o Honda Civic E o rapaz veio aqui, foi atropelado aqui no ponto, o filho da Clarinda aqui O outro acidente de carro também foi aqui, um rapaz de moto bateu ali, duas motos bateram, um faleceu O protesto começou às 5 horas da tarde e reuniu moradores da região durante meia hora O ato pede que se invista em mais segurança no local A comunidade reclama principalmente da alta velocidade dos motoristas que trafegam pela rodovia Uma das principais reivindicações da comunidade é que um quebra-molas e uma faixa elevada sejam implantadas no local Quando fizeram aquela, era para fazer aquela e outra aqui, só que fizeram só aquela e deixaram essa Então nós estamos precisando de uma... Nós queremos uma outra lombada eletrônica, que eu acho que não custa nada fazer aqui Para nós, isso aí é para nós e para a população, né? Só que nem todos estão de acordo em fazer essa lombada eletrônica aqui, essa lombada elevada Conforme os moradores, um novo protesto já está sendo programado Eles pretendem repetir o ato, até que o poder público dê uma resposta para a população Daqui 15 dias, ao máximo 20 dias, nós vamos fechar de novo Até chegar o DENIT, para chegar a quem, um órgão competente E dizer, nós vamos fazer Aí você pode chegar para eles e bater palma Até semana que vem, se eles não deram a resposta do DENIT Ou a prefeitura, nós vamos fechar novamente, por meia hora, sem passar nenhum minuto A TV Gaspar procurou o Departamento Estadual de Infraestrutura Para esclarecimento sobre a reivindicação dos moradores Conforme o superintendente do DENFRA, Jair José da Silva Nos 17 quilômetros competentes a eles, já foram implantadas 10 lombadas Por isso, fica inviável que se aumente esse número De acordo com o departamento, agora deve ser investido em trabalhos de conscientização do motorista Além da fiscalização da polícia O sargento ressalta que pedestres e motoristas também precisam fazer a sua parte Respeitando as leis do trânsito Música 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 Música